Música 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 Você está fazendo aniversário E todos querem muito te abraçar Que seja mais um dia lindo E o anjo venha te iluminar A primavera hoje em sua vida Podemos ser de mais uma dor E Deus vai te mandar por um paciente Felicidade e muito amor Parabéns a você Nesta data Obrigado, que Deus abençoe você E o nosso carinho, nosso abraço Vem me prazer correndo Eu tô sofrendo, mas eu queria Tira a terra do meu leito Que eu não posso mais Vem me prazer Vem me prazer correndo Eu tô sofrendo, mas eu queria Tira a terra do meu leito Que eu não posso mais Vem me prazer Eu tô sofrendo, mas eu vou te mandar por um lucro Eu vou te mandar por um lucro Não é o fome humano, eu não sou liberada Cabe-me de mim Estou apaixonado Estou negras, negras, nos pés Estou com um ame todo, estou liberado Cabe-me de mim Volta pro meu lado Cabe-me de mim Cabe-me de mim Volta pro meu lado Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. 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 Vem, 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 vem. Vem, vem.